E aí galera do Youtube, beleza pessoal? Galera, aqui mais uma ilha, tá? Agora a gente vai enfrentar aqui a de 19 da ascensão, tá? Ela vai me dar pelo menos 20 troféus aí, tá bom demais, né? Então vamos fazer o ataque aqui, aí vamos ver logo aqui na defesa quais são as torres, tá pessoal? Mais uma vez, ó, torre de gelo, no início vai ser essas torres aí, só que agora aqui a gente tem torre de fogo, tá? Aquela torre de chapeto, aquela torre de fogo, são esses inconezinhos aqui de fogo, é mais fininho, tá? E esses itens de fogo que são maiores são aquelas torres de prometeus, aquelas torres de bomba, tá pessoal? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue a vitória aqui. Eu acho aqui que vai ser ruim porque o meu herói só tá no nível 10, tá pessoal? Eu acho que eu vou dar uma mãozinha pra ele aqui, vou aproveitar aqui que eu tô na minha aliança aqui. Tô aqui na minha aliança, e a aliança tá full, tá? Então eu vou ativar a benção daqui rapidinho, só pra mim fazer isso, porque possa ser que eu não consiga passar. Vou ativar aqui do arqueiro e do guerreiro Kionni, tá? Vocês podem ver que as bençãos aqui na aliança full é bem alto, né, o valor aí, pra mim ativar elas. Vamos lá. Aí como a aliança aqui tá full, vai ficar mais fácil pra mim tá fazendo isso aí. Aí vocês tem que procurar uma aliança aí, tá pessoal? Pra vocês estarem entrando, pra tá pegando as bençãos pra ficar mais fácil. Vamos lá. Se lembra de esquivar, tá? No poder da medusa. Ativa o modo defesa aqui. Tem bastante torres. Essas áreas perigosas aqui. Tá bom, galera? Esse poder aqui é pra recuperar o life dos guerreiros de vocês, tá pessoal? Quando eu tava começando aí, eu não sabia nem pra que que era esse poder, nem o que que ele fazia. Gelo com gelo aqui não combinou muito bem. Mas ainda não tem nenhum poder liberado do poder de full. Liberado. Poxa, agora a medusa conseguiu me pegar aí. Eu não consegui esquivar dela, ó. Se ela lançar em vocês, vocês tiram o herói de vocês, tá pessoal? Libera aqui o modo de ataque. Ó, tirou. Viram que o life dele cresceu? Essa aí que vocês tem que utilizar. Essa estratégia aí, tá? Senão, vocês vão gastar muita ambrosia aí. Viu que o herói já tá morrendo? Tira ele, deixa ele parado um pouco. Que ele vai recuperar a energia dele. A vida dele, tá pessoal? Tô somar aqui em pé e ficar aqui atrás da medusa, ó. Vamos lá, vamos lá. Tô indo bem, né? Tô indo bem. Eu vou direto... Pra barricada. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tá guinhada aqui, pessoal. Já dá uns 50 minutos. Vamos lá. Vocês tem que passar aqui pra conseguir, ó. Aqui ó, 40 minutos, segundos aí. Que se não... Ou... Menos do que isso, vocês provavelmente não vão conseguir, tá? Eu vou petrificar aqui essas tropas aqui rapidinho. Poxa, apertei sem querer o ultão, ó. Petrificou só aqueles dali. Mas tô com fé que vai dar certo. Joguei o poder aqui errado, tá? Você tem que ir lá em cima da tropa de vocês e jogar. Deixa eu... Não, já tava. Essa aqui tava no modo de defesa. Ó. Dessa vez eu consegui 100 gemas, tá? Beleza, pessoal? Olha aí. Consegui 100 gemas. Mas também, por causa da benção também, né? Que me ajudou demais. Ainda faltou bastante minutos. Talvez eu teria conseguido 100 as bençãos, né? Se vocês ficarem fazendo essas estratégias. Que eu tô falando pra vocês aí dos... Dos... Dos itens. Tá trocando os itens. De acordo com... Com o que vocês estão vendo lá na ilha. Tá? Com as torres. Vocês vão tá... É... Pegando bastante vantagens aí na hora de atacar e liberar o monstro pra vocês. Tá? Bastante mesmo. Ainda mais se a aliança que vocês tiverem, tiver com benção, tá? Por isso que é importante, galera. Vocês estarem upando o salão da aliança de vocês, tá? Eu sempre friso isso. Porque... Porque... Vocês tem que ajudar a aliança com as bençãos. Porque elas ajudam muito vocês, tá? Tanto nos ataques, quanto na sua defesa. Ela ajuda vocês. Então é sempre bom vocês estarem upando o salão. Mesmo que custem gemas. Porque lá é só com gemas pra vocês upar. Tá? Então sempre upa o salão da aliança de vocês. Não deixa doando pouco, não. Deixa... Bota pro máximo. Upou o tampo dos heróis, já vai pro salão da aliança. E deixa pra cobrar os trabalhadores depois, tá? Depois que vocês upar aí... Ou... Ou coisa de vocês. Beleza, galera. Então é isso aí. Deixa eu acertar aqui. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tá?